Há 20 anos o hip-hop está presente na vida da Raíssa e ela faz questão de mostrar isso nas roupas, acessórios e até na tatuagem que carrega no braço. E o envolvimento com essa manifestação cultural fez com que ela se tornasse grafiteira em 2007. Conhecida como Lady Red, Raíssa viu o hip-hop como um movimento fundamental, principalmente na formação de jovens da periferia. Eu vejo muito o hip-hop como um movimento de transformação social, política, cultural. Então acho que ele tem um papel fundamental, principalmente na cidade de São José dos Campos. Essa questão de você transformar os jovens, você agregar algo aos jovens, da gente entender que a periferia tem voz e a gente tem que produzir por nós mesmos. E por perceber a importância que esse estilo musical tem na sociedade, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, em parceria com o vereador Rafael Pascucci, que institui o hip-hop como manifestação cultural da cidade, fazendo parte, inclusive, do calendário oficial do município. Para os parlamentares autores do projeto, a intenção é divulgar cada vez mais o movimento, saindo da periferia para os grandes centros. O hip-hop é uma manifestação que acontece mais nas periferias. E sim, agora com esse projeto, a gente sabe que a Fundação Cultural já dá esse apoio, mas a gente precisa dar mais força, trazer para as praças, trazer para os centros aqui mesmo, para conhecer o hip-hop, uma dança cultural de manifestação que vários jovens se associam e fazem da dança uma maneira de se manifestar. É uma iniciativa muito bacana para a gente difundir essa cultura e tirar aquele preconceito que nós temos por ser uma cultura nascida na periferia, mas ela é muito rica na moda, na música e em todos os setores da sociedade. Inserir isso na educação é bem importante. De acordo com o projeto, caberá ao poder público estimular o movimento e os artistas de hip-hop, promovendo festas, bailes e atividades relacionadas ao gênero musical, principalmente no dia 12 de novembro, definido como data oficial do hip-hop na cidade. Tom Freitas, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, explica que São José já possui alguns projetos voltados para esse público, e a nova lei pode ampliar ainda mais a força dessa cultura no município. Hoje você tem algumas ações sendo apoiadas já pela iniciativa do poder público, a fundação desenvolve algumas ações dentro das casas de cultura que estão nos bairros, com oficinas culturais nessa área. Com a lei você consegue planejar de forma melhor e potencializar as ações voltadas para a cultura hip-hop. Para o presidente da Fundação Cultural, ao instituir o hip-hop como um movimento cultural de São José, a nova lei pode ainda ajudar no diálogo entre as secretarias municipais para o desenvolvimento de políticas públicas na cidade. Eu acho que esse diálogo intersecretarias é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas dentro da cidade. A fundação está dentro desse escopo de desenvolver essas ações em parcerias com as outras secretarias. Uma das secretarias que poderá ter esse diálogo com a Fundação Cultural é a de apoio social ao cidadão, pois é lá que está sediado o Centro de Referência da População Negra de São José. Para os parlamentares, o local pode ser um dos espaços utilizados para difundir a cultura hip-hop. Hoje a gente tem o Centro de Referência da Cultura Negra. Trazer esse projeto voltado e o hip-hop também centralizar aqui. Trazer essa juventude para um local organizado, onde ela possa se expressar, onde ela possa buscar políticas públicas para a juventude e para os problemas sociais que vivem é muito importante. Por isso a iniciativa de projeto de lei aprovado pode trazer muita melhoria para a nossa sociedade em geral. E para quem está inserido no contexto do hip-hop, como a Raíssa, ações como estas promovidas pela Câmara podem fortalecer ainda mais o movimento na cidade, com o incentivo da participação dos jovens e adolescentes, garantindo a permanência do estilo pelas próximas gerações. Eu espero que no futuro a gente tenha cada vez mais um movimento fortalecido e que a gente tenha condições para isso também. Que nem estar em espaços institucionalizados, mas também estar nos espaços periféricos, que é onde são as nossas raízes e origens. Então acho que é poder ser respeitado em ambos os espaços, porque na periferia a gente já tem muito esse reconhecimento, mas é estar dentro dos espaços e entender que a gente pode ir além. Música